Fala galerinha do terceiro ano, tudo beleza com vocês? Tudo certinho? Espero que vocês estejam todos bem, vocês, as famílias de vocês. Eu estou com uma saudade imensa de vocês e não vejo a hora da gente se encontrar de novo. Enquanto isso a gente vai estudando online mesmo. Espero que vocês estejam se dedicando. Na verdade nós vemos que vocês estão, né? Quando vocês mandam as atividades pra gente, a gente tem certeza que vocês estão fazendo muito bem, muito certinho e a gente fica muito feliz, beleza? Muito bem, na unidade que nós começamos aqui, que é esta unidade 15, a gente vai falar sobre meios de transporte. Ela pergunta, a professora pergunta, acho que é. How do you come to school, Dennis? Ele fala, by car. How do you come to school, Victor? E ele responde, É ele aqui? Não. Cadê? Ah, está aqui embaixo, aqui, ó. How do you come to school, Victor? Victor, by bike. How do you come to school, Isabela? Ela fala, by bus. How do you come to school, Paula? On foot. How do you come to school, teacher? I come by subway. Então, todos eles vão ser by, menos a pé que a gente usa, on. On foot. A pé. Foot é pé. Tá bom? Muito bem, vamos lembrar, vamos lembrar juntos aqui, os nomes dos meios de transporte. Desportes, tá? How do you go to... Associe as palavras às imagens, tá? How do you go to school? Se for o pai da gente, a gente pergunta, How do you go to work? Como você vai para o trabalho? Tá? By bike. Bike é bicicleta, está aqui, ó. Number one. Muito bom. Number two, by train. Train é o trem. Number two. Number three, by car. Tá bem aqui, ó. Car. Three, by car. Number four, by airplane. Tem gente que trabalha de avião e vai de avião. Várias vezes por semana vai ao trabalho de avião. Number four. By bus. Cadê o bus? Number five. That's it, bus. Number six, by motorcycle. Motorcycle. De moto. Motorcycle. Number six. Number seven, by ship. De barco. Tá? Aqui, ó. De navio, na verdade. Number seven. Number seven, by ship. Number eight, by truck. Truck. De caminhão. Number eight, by truck. Number nine, by subway. É o metrô. Number nine, by subway. Number ten, by boat. Boat é um barco, né? Number ten. Boat é o barco. Number eleven, by helicopter. Pensou em chegar de helicóptero na escola? Que da hora. Pousar bem na quadra ali em cima da escola. Imagina. On foot. E a pé. Ó as pegadinhas aqui, ó. Number twelve. Very good. Very good. Agora esse exercício aqui, ó. Ouça as frases e marque as opções corretas. Então, agora não tem jeito. A gente vai ter que ouvir mesmo. É o áudio já o primeiro aqui, ó. Vamos ver o que que ele diz. Vamos lá. One. How do you come to school, Helen? By bus. Two. Wow, Tom. What a nice motorcycle. Three. What's this, Eric? It's a train. Four. Denise. How do you come to school? I come to school by car. One. Tranquilo, né? Facinho. Helen. Bus. Tom. Motorcycle. Eric. Train. Denise. Car. Very good. Agora, complete os quadrinhos e descubra como a Adriana vai viajar. Vamos descobrir. Tá? Bus. Motorcycle. Truck. Car. Ship. Airplane. Aí, ele forma aqui, ó. Train. E aí, marca o trenzinho. Adriana vai viajar de trem. Very good. Quem já andou de trem aí? Já andaram de trem? Já foram pra São Paulo de trem? Mora aventura, né? Muito bem. Observe as imagens e responda aos itens, ó. O que as imagens incentivam? Tá dizendo assim, ó. Go green. Go green é uma expressão que quer dizer seja sustentável, né? Car free day. É o dia sem carro. Seria, né? September 22nd. Ou 22 September. Car free day. Então, as imagens incentivam o que, galera? A gente a usar menos automóvel. Pra poluir menos o ar. Tá? Pegar um transporte público. Andar de bike. Andar a pé. Caminhar. Correr. Tá bom? E aí, diz lá. Começa às 7 da manhã. Termina às 5 da tarde. Da tarde, ó. E é legal esse anúncio que ele fala assim, ó. Burn fat. Not oil. O que sugere a última frase. Que é exatamente essa, ó. Ele pergunta, ó. O que é o anúncio na imagem? É o dia do... É o anúncio do dia sem carro. Car free day. Quando acontece? Dia 22 de setembro. Da 7 da manhã. Às 5 da tarde. E o que a última imagem... A última frase sugere, ó. Burn fat. Queime gordura. Não óleo. O óleo do carro, né? A gordura do corpo. Queima gordura fazendo exercício, tá? Então, é isso que eles estão sugerindo aqui. Muito bem, ó. Complete as respostas. Respostas curtas. Is it a bike? Yes, it is. Is it a bus? No, it isn't. It's a truck. Is it a train? No, it isn't. No, it isn't. Is it a ship? Yes, it is. Is it a car? No, it isn't. No, it isn't. It is. It's a bus. Is it a motorcycle? It's a bus. Yes, it is. Eu tô vendo aí uma moto, hein? É uma moto. Is it a subway? No. No, it isn't. It is. It is a helicopter. It is a helicopter. Muito bem. Muito bom. Então, essa foi uma revisão dos meios de transporte. Porque esses meios de transporte, a gente já viu praticamente todos eles. Acho que talvez o subway não tenha visto. Mas no terceiro, quarto, no primeiro, no segundo ano. A gente vai ver de novo no quarto ano depois, tá? A gente já tá vendo. Acho que desde o infantil, né? O infantil também vê. Tá bom? Então, é uma revisão. Na verdade, a gente já sabia esses nomes aí. A gente só tá lembrando, tá? Agora, na unidade 16, a gente vai identificar e diferenciar o nome de alguns brinquedos encontrados nos parques infantis. A gente vai dizer do que a gente gosta e não gosta. E refletir sobre a importância da reciclagem, tá? Então, vocês vão ler aqui. Tá? E podem fazer os primeiros exercícios, se vocês conseguirem, tá bom? Pede ajuda aí do papai e da mamãe, se precisar. Vai escrever os nomes dos brinquedos, ó. É, não. É o terceiro ano que começa a ver mesmo, tá? Aí, eles estão aqui já, ó. Slide, swings, sandbox. Playground, que é o lugar onde tem o brinquedo. Tá? Então, põe o nome dos três aí, ó. Slide, swing, sandbox. Vai ouvir as frases e assinar lá as preferências de cada um que eu tô falando aí. Tá? E podem fazer até... Até essa página aqui, ó. 101. São esses exercícios aqui. Esse aqui, a cruzada. Tá? E aqui. Beleza dela que vem, a gente corrige e já encerra. Beleza? Então, terceiro ano é isso aí. Como eu falei, estou com muita saudade de vocês. Espero que vocês gostem. Deixa aquele like no vídeo lá embaixo. Beleza? Pra ajudar o canal da escola aí. E é isso aí. Tchau, 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 tchau.